Alguém quer pegar uma lanterna? Quer pegar mais uma lanterna? Eu pego aqui, ok? Mas já já aqui ontem vocês estão de parabéns, tá? São poucas as pessoas que fazem isso, né? Aqui os armários todos da época. Pessoal, a gente está aqui na parte de cima do hospital. Segundo o refus aqui. Alguém fizeram algumas manifestações sobrenaturais. O berço da época andando, os movimentos estavam sozinhos no dia e da noite. Vamos ver o que a gente grava aqui em cima então. O pessoal aqui tem um carrinho voluntário também. Eu estou deixando o Pix. Para você que quiser contribuir aí com a galera. O pessoal que ajuda aqui no hospital. Está aí o Pix da Ana. Pode mandar aí 5, 10, 20, 30 reais. Se você puder ajudar aí para eles comprar ração. E manter o local aqui para cuidar desses cachorros. Estou deixando aí também a forma de quem quiser. Quem quiser adotar o cachorro aí também. Deixando os contatos aí. Para falar com a pessoa responsável. Para dar uma cãozinha aí se quiser, né? Esse aqui é o hospital da caridade. Segundo andar. Caraca. 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 Está com o K2 aí, Jota. Passa aí ali ó. Vamos ver se tu pegar alguma energia e tu fala. Oxi. Isso, o Jota tá com o K2 aqui, né Jota, assustador o lugar aqui, né Cara, esse hospital que a gente sempre A gente sempre quis entrar aqui O K2 acionou, hein Era meio que um sonho, né A gente tá gravando A gente gravou um vídeo aqui, saiu ontem aqui no canal Essa aqui é a continuação, o segundo andar aqui Do hospital, na verdade a gente vai olhar A parte de baixo, vai demonstrar ainda, né Na verdade que tem bastante barulho aqui, pessoal Bastante cachorro, então acaba atrapalhando Um pouco aí, mas é isso aí Calma, meu jefinho tá lá Caraca, o que que tá escrito aqui? Rouparia É aqui que se ouvia os berços Andar sozinho, era aqui em cima Olha só Aí eu comentei que assim Meu Deus Agora eu comendo ali na hora Com alguém Pra mim não Porque eu tenho medo De voltar aqui E aí Aquelas rodinhas Sim Mas daí quando você Ninguém subia aqui pra ver daí Tipo, você quando escutava o barulho Não subia pra ver se ele tava se movimentando Sozinho ou não Cara, isso faz muito tempo? Mas sempre acontece isso Ah, isso acontece ainda? Ah, mas quando que foi a última vez Que você teve essa experiência? Foi mais de dois semanas Caramba, recente Olha, ele tá com um K2 aqui Vamos ver se pegar alguma energia aqui Olha, olha que interessante Coloquei o espaço Que eles jogavam as roupas Toda roupa suja, né Vem sol Roupa de cama A roupa dos pacientes? É, roupa de cama Ah, legal Caramba, deixa eu botar a câmera ali pra ver Caraca Caraca Dá pra ver que o taco aqui é tudo da época Não, jogava e sacrificava o caminho lá E aí, ele não tinha nada Aqui, quer ver, nós cachorro vai passar Estão fazendo as baias Eles estão fazendo as baias ali Não, não tem nada Aqui fica sábado, né Aí barulhos, objetos que se escutam Isso, aqui sim, não se escutou Aqui, sim, esse barulho, né Aqui, sim, esse barulho, né Parece muito, é... Só, tá, olha Chamarem, a gente, não tem ninguém chamando Já eu tinha Sim E aí, objetos que a gente mesmo Que a gente se coloca num lugar Que depois já não dá mais Aparece no outro É mesmo Objetos que se colocam num lugar E aparecem em outro lugar Tipo, escondem, sabe da gente Mas eles gostam de nós Mas a gente já vai dormir à noite Eles não queriam nem buscar nós É mesmo Interessante Lá embaixo, não quer ir lá sozinho O negroteiro, também não tem cachorro O negroteiro, é, porque tem os cachorros, né É, ali, quando a gente mora Dá de ouvir os cachorros embaixo, né Sim Sim Ela até trancou a porta Não ferrou? Fechou? Essa porta nunca fechou Você é, mas mandou Acho que não fechou Vai dar uma vez aqui, ó Ó, pra ver aqui É, ali já saía pra outra Opa Ah, entendi Olha só, a porta nunca foi trocada, olha só É, a porta original, é A maçaneta lá, ó Viu? Você fica ali, você fica ali Olha o que que é aqui, já fica Aqui, a frente Deve ter uma vista muito bonita, né Ah, verdade É, nosso carro tá ali embaixo É verdade, cara Tem maior concentração de energia Da maternidade Que a gente consegue dar uma olhada lá também ou não? É a montanha É, ela não É a chuva A maternidade é lá na frente, lá, né Olha só Tu vê, ela disse que na maternidade, né É a parte que mais tem É o local que tem a maior concentração de energia, né E eu vou te falar Ela é sensitiva, né É mesmo? Você é sensitiva? Sim, eu 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 já tenho Minha família, né Tem muito Tem muito na minha família E Às vezes eu vejo Mas em si eu sinto mais do que vejo Olha só E você já viu coisa pra caramba aqui, então É, ela tá relatando aí E como é que você vê esses espíritos, assim São almas Você vê É como se fosse uma pessoa viva Como é que ela é A forma, assim Eu digo É um vulto, são vultos Como se fossem sombras, assim, se movimentando Cara, que estranho, cara Mas não dá de identificar se é homem, se é mulher, nada Ah, dá Criança Criança, sim Pelo tamanho, é Pelo tamanho Criança é muito difícil Mas é É a dúvida Porque eu sou um grande Caramba, cara Já começo a ficar todo arrepiado também Né Você nunca viu nada aqui? Não Eu me sinto Eu sinto uma paz tão grande aqui dentro, gente Vocês nem imaginam a paz que eu sinto aqui Eu adoro Todo mundo fala Eu sempre vim aqui Sozinha À noite Quando era o meu dia Então Eu estava Meu pessoal, não tem medo ali? Aqui Eu falei assim O medo, não? Dizer poucas coisas Dar arrepio Tudo Mas não pode fazer, né? O medo, não? É o medo 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 Mas depois Foi assim Dos berços Quando eu ouvi o barulho Isso aí que pra mim É a parte que eu mais Eu tremia literalmente Mas Eu fechava o olho Rezava Sabia A gente faz A gente terminar aqui Olha só Tranquilo Tranquilo O que que foi isso? Ouviram o barulho? Estralou alguma coisa Foi aqui dentro, cara? Cara, foi aqui à esquerda Aqui, ó Ô, Jota Passa o K2 aqui Nessa porta aqui, ó Foi por aqui, cara Vamos ver Cara, deu um estralo aqui Vocês viram? Pessoal, elas estão de testemunha Depois dos relatos dela ali Você tá por aqui ainda? Você que fez esse barulho agora Você consegue se aproximar Aqui desse equipamento? Ele vai acender a luz Se você se aproximar dele Você consegue chegar bem próximo Do nosso equipamento aqui Para ele se Detectar a sua presença? Queremos mostrar Que você tá aqui Cheguei, Jota Não Cheguei, Jota Não tem cachorro aqui Mas eles vêm aqui pra cima, né? Elas deixam eles virem aqui Quando tá chovendo demais lá Ah, entendi Elas soltam eles aqui pra cima, né? Por isso que tem fezes e tudo mais Faça algo aqui pra gente Se manifeste Mostra a sua presença aqui pra gente Parece que é Foi isso que deu esse barulho antes, pô Parece que foi isso, né? Estranulho, velho Foi esse barulho que nós ouvimos antes, pô Caramba, eu não sofri aqui, velho Vocês viram isso, velho? Cara, será que... Cara, parece que foi... Foi um barulho parecido, cara Cara, sensacional, velho Cara, eu te constava que não sei o que vai se cair, velho Verdade Cheguei 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 Olha lá Vou perguntar pra elas Se os animais já demonstraram algum comportamento incomum Elas estão lá embaixo? Estão lá embaixo Vamos lá Deixa eu perguntar uma coisa pra você É, aqui quando eu limpava aqui Porque a gente recebia visita antes das meninas Aqui era um lugar que estava pulando por tudo sozinha Aqui, se vocês querem saber a história sobrenatural A gente tinha uma irmã que trabalhava Que era a irmã Bufina Aqui embaixo, agora a gente não sabia Vai ficar sabendo Aqui era onde ela guardava as ferramentas Uma freira? É, e aqui muita gente Muita gente voluntária Aqui, o Luizinho que morreu Muita gente falava que sempre via uma mulher toda de preto aqui Aí um dia Ai, olha, olha Aí um dia a dona Carla Sim, aqui na escada Aí um dia a dona Carla me deu risada E a dona Carla disse Não precisa ter medo Não é assim que você Que diz que ela tinha muito ciúme Das ferramentinhas dela Que ela guardava E a dona Carla disse Não precisa ter medo Não precisa ter medo Não precisa ter medo Não precisa ter medo Deixa eu perguntar pra vocês Alguma vez vocês presenciaram os animais Com algum comportamento incomum? Eu sei que as vezes os cachorros começam a uivar Eu sempre ouvi dizer Que quando o cachorro começa a uivar É porque alguém vai me ver É porque alguém não vai Não, não Os nada eles ficam muito do nada Mas quando eles começam a uivar Não tem assim Nada eles começam a uivar Sem motivo Eles rosam do nada Ficam olhando pro nada Olha só Olha só Isso ai tem muito Isso ai tem muito aqui Por isso que você sabe que os cachorros sempre Vem derrotar com medo Os cachorros Eu acho que eles sentem mais que a gente Os animais sentem Verdade Deixa eu passar longe Nesse aqui que isso aqui é grande hein Não E agora a gente está com bem estar animal Bem estar animal Não tem nada a ver com as meninas lá Que ali é um protetor independente Certo E aqui tem 15 cachorros ali dentro Que a gente cedeu enquanto eles estão reformando lá o bem estar animal no começo da cidade Então eles estão com os cachorros aqui Aonde a gente está tendo uma ajuda agora enquanto eles estão aqui que estão pagando a nossa luz Porque aumentou muito o consumo de luz É verdade É verdade Aqui a gente é só para um cara A gente não tem ajuda Então tá Para resumir a história Aham O prédio de 1879 Ele foi construído por um grupo de católicos Tem muita gente que fala que pertence a igreja católica Não pertence a igreja Se pertencesse não estaria assim né Certo Foi um grupo de católicos abonados Que se juntaram Compraram terreno Construíram hospital E deram de presente para São Chico Tá A construção começou em 1840 Até 1859 Essa parte mais antiga né A maternidade mais nova Funcionou até 2011 Isso ali é a cozinha daí É a cozinha Só que vocês estão começando de trás para frente Mas se quiserem olhar já Não tem problema Aqui é a cozinha que saia toda comida para o hospital Todo hospital Foi São Luís Olha só cara Tô Não, tá pendendo aqui agora Um pouquinho Tá bom Depois a gente fala Aqui saia comida para todo hospital Agora aqui dos nós voluntários Aqui a gente faz café Faz bingo, faz rinfo Pra arrecadar tudo Ah legal Em 2011 ele fechou por dívida trabalhista Os funcionários estavam 3 anos sem receber Olha só Feito na época Fez o empréstimo em nome da venerável ordem Tá em justiça Também vou citar nomes agora E em vez de pagar os funcionários Ele investiu no novo hospital Os funcionários se revoltaram Fecharam as portas Com tudo dentro Todo equipamento Com tudo funcionando Olha só cara Não ficou guarda Não ficou nada Aí começaram a roubar Primeiro que tinha de mais caro Camas cirúrgicas Ar condicionado Televisão Que tinha lá na maternidade Tudo E depois foi abandonado De 2011 Até 2017 Foi invadido Roubado Tinha mais de 40 delinquentes Morando aqui dentro Virou uma cracolândia Tudo isso aqui virou uma cracolândia Em 2017 Nos colocaram fogo Ali em cima Onde eram todas as certidões de nascimento Meu Os documentos ainda Tinha gangue Tinha o pessoal da maternidade Tinha gangue daqui Tinha uma gangue no pavilhão Com o incêndio Aí veio a rua dos bombeiros A polícia militar E ficaram periciando Umas duas semanas A gente se aproveitou Nos reunimos Na época Eram 12 voluntários Tudo vizinhos Foster a gente aqui Porque o Padre Canizio Que ajudou Trouxe o altar Veio da Alemanha Com meu avô em 1940 Olha só Toda a história da minha avó Do Padre Canizio Que acho que você viu No vídeo da Rosa Sim O vídeo dela Se baseia muito Que ela conversou Com o Padre Canizio Porque ela é médium Ela fala que conversa E conversou com o Canizio Muito real Tudo que ela falou ali Não tinha como ela saber As histórias que ela contou Da minha avó Particular da vida dela Olha só E daí a Rosa ainda dizia Que ela não estava bem E eu falei pra ela Que quando minha avó faleceu Com 88 anos Ela falava Não perdoe ele Eu falava A avó você está morrendo Tu tem que perdoar o avô E ela dizia Não perdoe Não perdoe E em cima disso A Rosa tinha que fazer Bastante oração pra ela E tal né Deixa eu perguntar agora Uma coisa que veio A sua história Da sua família O seu avô Ele veio direto Da Alemanha pra cá Se não Vem pra cá não Ele veio lá pro Norte Primeiro Pro Norte De lá conheceu A sua família Ele tem escolhido aqui Essa cidade São Francisco São Francisco Teve influência Da época Que o Brasil tinha O Brasil tinha uma Era muito próximo Da Alemanha em si Tanto que Construíram A base militar Construíram a ponte Então isso Que incentivou Ele vir pra cá Não O que incentivou Foi que ele era muito amigo Do Padre Caniz E o Padre Caniz Era mandado De lá pra uma paróquia Pra outra paróquia Daí o Padre Caniz Ele foi primeiro Pra Jaraguá E depois foi mandado Como paroco Aqui da igreja Então ele veio Por conta do Padre Caniz Aí meu avô Trabalhava na Tigre E comprou esse terreno Aqui do lado O nosso grande Que eu tenho Tem 100 anos ali Quando ele Na minha casa Tem 80 anos Quase não vai Pra ir pro hospital Mas Pode ser Não Mas tem luz não Pode pegar Aqui a sala Que a gente fala Que é a sala dos Vargas Que agora a gente não tem mais O outro prefeito A gente tinha Agora a gente fez rifa Fez bingo Conseguiu colocar Alarme e câmera Graças a Deus Agora tá um pouco mais seguro Mas mesmo assim O pessoal continua invadindo Aqui era um refeito Pra depredar Pra quebrar Aqui era um mini refeitório Que tinha Que passava prata Aqui ó Aqui era um refeitório Esse provavelmente é um móvel Da época também né Sim, tem bastante coisa lá dentro Aqui infelizmente não dá pra subir tá gente É, não dá pra subir aí Não, infelizmente não dá Só vocês olharem o teto Ah Tá comprometido né Tá bem comprometido Então até tem umas tábuas Onde o pessoal tá reformando Mas como eu estou trazendo vocês aqui Deus o livre né Marém na escada Não dá pra subir só pra mostrar Pode subir até aqui Em cima do quarto das freiras Pode subir até aqui Mas eu aconselho mesmo Aqui pode subir até aqui Só ele Cara O copinho tá pegando tudo aqui Caramba Ah Aqui era um quarto das freiras Pode ver aqui tem uma banheira Pode pisar Só não aconselho pisar muito aqui Que a gente nunca sabe onde Elas tinham banheira tudo E aqui é onde eles estão reformando a infiltração tá Que tá tendo muita infiltração Colocar um calho ali ó Tá vendo Então eles falam bem aonde eles pisam Infelizmente não dá pra pisar Que Deus o livre Caramba É não realmente Eu tenho medo disso E eu de altura eu tenho medo Ah Caramba Então olha aqui Os quartos das freiras dormiam aqui Interessante Mas aqui o E se eu falar pra vocês Que essa porta tava fechada Eu juro Eu tive hoje não Mas sabe que daí é muito super natural né Eu vou até perguntar Porque essa chave fica guardada ali dentro do armário E vou perguntar depois se teve alguns pedreiros hoje aqui Que eu não vi Pode ser Eu fiquei a tarde Pode ser que tenha Porque tá muito Olhei agora essa porta aqui Tá vendo a área de risco Estranho Quando a gente entrou eu vi que ela tava aberta Lembra que nós comentamos Não Eu não cheguei a ver Eu não tinha aberta Sinceramente Depois eu vou perguntar pra Zoia aqui Essa parte aqui é 1859 Olha o tamanho dessas portas Olha só o tamanho dessas portas aí Jeffy Pois é Aqui eu tô vendo Aqui tem roupas também ó Aqui é uma carta A igreja católica no carro Pra gente arrecadar dinheiro Pra pagar nossa internet Pra pagar um lanche da tarde Pra pagar roçada Porque nem roçada a gente tem Caramba De dois em dois meses que vem E olhem lá Que vem a... Como que chama? Da limpeza Do saneamento? É É Santa Catarina A igreja casa A igreja casa Do dois em dois meses que eles vêm Então isso aqui é só que tá fechado desde fevereiro Tá De fevereiro não fechado É Não, de fevereiro tá fechado Porque cai uma viga Desta grossura aqui Pera que vocês não podem subir lá Porque é tudo Como que chama o nome Se não entendo de engenharia Aqui bem aonde as meninas ficaram Um dia me afundou uma viga nesse teto Eles até botaram isso aqui pra tampar Desta grossura por infiltração de água aqui Aqui tinha comido cupim Olha só Desta grossura aqui A altura da porta Então a gente tá dando um tempo Tão né Mexendo lá em cima Porque bem aonde as meninas ficavam dobrando As meninas Essas roupas aqui não tem nada a ver com... Tipo esse Não, isso é tudo de doação Que o pessoal trouxe Isso aqui ó Roupa antiga Tem muita coisa de falecido sim né Pessoas falecem e dão pra cá Aqui foi um incêndio Aqui em cima era... Acho que ficava toda... Como o xarifado né Olha só Com as certidões do nascimento Ali foi um incêndio Aqui foi na época que tava engordido Isso Aqui todos os quartos que você corria ali dentro Eram quilos de carro de vidro Já vou dizer cocô, xixi, roupa velha Imagina Oito anos com mais de 40 delinquedos Foram seis meses pra gente limpar tudo com isso Meu Deus Foi um ano por aqui Antiga farmácia Olha só Esse aqui As freiras plantavam ali atrás Vinha a essência da Alemanha E elas manipulavam o remédio aqui na época Ah Isso aí era por ordem alfabética Para as medicações ó Licença Pode ficar à vontade Certo Vê o K2 aí, Jota Tudo tem que ser invadido agora Para lançar as roupas aí Para as meninas Eu já tive que tirar tudo daquelas salas ali Que estavam avançadas Certo A TV também deu A TV já tava operando também É Aqui tudo tem que ser pegado A janela Porque senão a gente não tinha um invadido Sim Poxa que bacana Os livros também bem antigos Aham É que fica a Biciclopédia né finalmente Sim Legal Caramba O fundamento tudo da época aqui Olha só o que chamamos lá O que que é? 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 Essa tem história Aqui é a sala do doutor Eduardo Lúcia Esse médico é vivo até hoje Ele tem o consultório dele no centro Caramba Essas bonequinhas aí Que vocês vão ver ali dentro e aqui Isso aqui até assusta um pouco Eu levou um susto agora quando eu vim aqui E eu de vez em quando vi A boneca tava de um jeito Quando eu chego A boneca tava de outro Eu falava gente Tá brincando Só que depois eu ganhei Tenho certeza disso Que é as crianças Com visitação que a gente tinha Que mexia Ah pode ser Pode ser Mas olha só os móveis Olha os utensílios ali A gente conseguiu desviatar Porque roubaram Tava tudo queimado Jogado pelo canto Olha isso Tava virado em cinza A balança de época aqui também né Ali mais um equipamento hospitalar também né Sim exatamente Lá dentro tem todo o centro de segurança É um aspirador Um aspirador Um aspirador Esse armário também Cara que legal hein cara Olha só cara Todos os móveis Olha isso aqui provavelmente tudo Decoração ó Da época Tá vendo ó Um artesanato de gesso Telefone O telefone já não é tão velho Mas a cadeira sim ó A cadeira dá pra ver a mesa toda Aqui é a mesa A mesa de... Aqui o carimbo O carimbo Vamos ver se dá pra mostrar aqui Não dá pra ver nada Quebrado É tá quebrado É Mas olha só a maca A mesa Sensacional Olha só cara Caraca Aqui tem a placa Aqui tem a placa É O sinônimo que é a mina que a gente chama que cedeu ali Olha só Foi uma inauguração que fizeram homenagem Olha só Jogado Hã? A placa A placa A inauguração do centro cirúrgico lá Onde caiu o bloco De 51 a placa E a placa Aqui a gente faz uma missa todo ano tá? Já 4 de outubro que a gente sai novo tá? Esse aqui é o bloco Isso aqui é 1940 Os móveis estão trazendo ali As imagens também As imagens As imagens presentes da nossa igreja aqui Do Padre na época Do Padre Cariço Muita coisa foi roubada A Nossa Senhora O nosso antigo enorme aqui também foi roubada A gente se admira que aqui não foi depredado Eles entraram Tiveram pouco de respeito ainda Tiveram o mínimo de respeito O mínimo né É o mínimo Os quadros aqui também são leves É Aqui nessa rampa aqui subia a ambulância Olha só cara O cara tem que ser bom de motorista aqui hein Porque O que? Ah aqui é a ambulância É Aqui essa porta aqui vai entrar no lance E aqui entraram pra maternidade Que também é nova Olha que bacana É de 1950 Tá Ela é mais nova Aqui Ficava um banco de sangue Que tá até lá atrás guardado Aquela coisa de sangue Olha isso Jefim Tá vendo isso Ilumina Liga a materna Aqui Aqui era a parte do SUS Olha só Olha só Olha só isso aqui Jefim Olha o Bercinho É igual né Olha o Bercinho Caramba Isso aqui depois eu vou mostrar pra vocês lá dentro Isso aqui tudo a gente pintou tá Mas eles estavam que eles estavam A gente tem um quarto lá pra mostrar como ele tava quando a gente entrou aqui pra poder O impacto A televisão É a monitora ou não? É a monitora E essas bonequinhas A dona Carmen Que é uma parteira Que eu citei ela lá em Lago Fina Ela tem 92 anos Ela é viva até hoje A gente mora na Marcília Trabalhou aqui E ela continua colundária Agora ela tem vindo menos Ela tem vindo menos Uma de vez em quando ela tá por aqui E daí ela que botou essas bonequinhas aqui em todos os quadros Ó Apartamento 15 Aqui já é 2003 É Foi feito várias Aí comprava móveis novos Essas camas nenhuma era daqui Elas todas no pavilhão Ah tá Porque as daqui que eram cirúrgicas Foram todas roubadas Ou levadas Ou sei lá É É Era a cama Aos que ele tá lá né Com o vento Com o quarto Com o vento 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 ó Nascido Em 1896 Não é, não é Dom Orlando é bispo, né? Isso, o bispo é Dom Orlando? É, exatamente Ele vir aqui na minha carreira O finado, né? Isso, o finado, tinha muitas histórias sobre ele também Esse bispo aqui é morto Já se deu o que era o bispo da igreja aqui de Joinville Da de Santa Catarina, né? É, exatamente Dom Orlando Scheller Isso Se vocês verem o vídeo, aparece ele lindo Ele riu no vídeo, a risada certinha dele Não tem, todo mundo se assustou E eu identifiquei Ah, pegou só no áudio Pegou só no áudio Se vocês assistirem, com cuidado, assistam É o espírito do padre confessor O nome que ela, que ela deu no vídeo dela Porque ele fez ela rezar muito Ele queria rezar Ele era muito devoto de Nossa Senhora, né? E ela, ele falando que ela tinha que se confessar Puxou, não puxou a orelha dela Ela tem que se confessar E tu tem que rezar o terço E fez todo mundo rezar o terço aqui Todo mundo que tava aqui rezou E de repente, num comentário que foi feito da voz Mas a risada aqui no corredor, ó Fico arrepiada E a risada dele bem de alemão Que ele ria assim Oh, oh, oh Parecendo do Papai Noel Dá pra escutar direitinho E não foi ninguém que fez, não Puxa Isso aí de verdade Ela fez, chegando no quadro Aí foi onde ela perguntou Tem alguém aqui que tem um parente Que sofreu muito Por ter incontinência urinária No final da vida E tinha revolta disso Aí na hora eu lembrei Que foi minha avó Porque como ela queria ir pro baile Eu falei pra vocês que ela queria ir Ela no final começou com incontinência Então ela amaldiçoava Aquela incontinência dela E daí no que a gente começou a conversar Eu vi que ela foi falando muita coisa Que se encaixava, né? O que você falou A sua avó quando faleceu Faleceu com bastante amargura, né? Sim, exatamente E aqui quando a gente entrou Ela não passou pra lá Ela falou não Eu fiquei até frisado Da manhã que eles chegaram Ela quase meia noite E daí aqui nessa entrada Ela falou não Aqui eu não entro mais Vai me judiar muito E eu falei Rosa Depois eu falei Por que que tem Tu tem tanto medo da maternidade Que é um lugar Ela falou assim Não Muito erro médico Muita gente que era pra nascer E não nasceu Muita mãe Que vai a nada Aí tem todo pra quem Espiritismo, né? Então ela não Ela não foi até o final da maternidade Aqui também Tem alguns quadros particulares, tá? Que é uma restituição Aqui a missão Que a gente fez, ó Essa sala 4 Apresenta o guardouro Que estava os equipamentos Estava tudo assim Aí a gente pintou Aí o estoque de sangue, né? Caramba Isso aqui é Tipo uma geladeira Tá lá dentro Você vai ver a posição Isso aqui era uma coisa Pra levar a limitação Tipo uma geladeira Mas isso aqui são os equipamentos Da época, né? Sim, tudo da época Toda época Que eles não informaram Mas eles encontraram assim Cara Isso aqui é pra botar aqueles bebês? Tem uma incubadora Tem também Tem a incubadora Mais lá dentro Tem a Meu Deus, cara Sensacional Não tem, né? Olha, eu acho que não deve ter Só tive a mão outra placa por trás Mas vocês sabem que quando recebem o pessoal Que trabalha com enfermagem Caramba Boa tia Nós falamos assim na Viana Várias, né? Eu trabalho com o Uniu A gente tem incubadora nova Mas a gente trabalha com esse material aqui ainda Ou seja, salvaria muitas pessoas Foi abandonada por falta de manutenção Porque a saúde pública do Brasil É a maior necessidade Foi isso Caralho, olha só esse banheiro Nossa, a sensação de estar sendo acompanhada aqui agora Aqui, tá vendo? Um bonequinho Caramba Pois é São esses que a Olha, não tá bem limpo, peço desculpa Não, calma Olha isso Agora não fui lá lá, minha graça pra Deus Mas até ainda não O que vocês fazem aqui Não pouca gente Com esforço Olha só Aqui também é outra sala Que a gente tem que arrumar Até que chove tudo dentro também O nosso cuidado Com as senhoras e cervejas Aqui, tá sendo seguros Aqui, a loja não tem esse prazo Aqui, ela tá lá aqui Daqui, ela tá lá Não, não é só passar mal Só aqui Então, não Aqui, eu não vou mais Aqui, ela tá lá Até o quarto Que ela ficava esperando Para Entrava, não Uma pergunta Já, não sei Isso, a gente não jogava no chão Queimava, tudo, sabe? A gente ajeitou mais ou menos Como imaginou o que era Olha aqui Os equipamentos Os instrumentos, né? Aqui, derrubaram no encosto Porque tinha uma parte Sim, pra ver Uma coisa de cabeça, né? É, tinha uma coisa de cabeça Que a gente abre pra visitação sempre Sim, né? Agora que a gente tá fechado Por conta desse acidente Aconteceu Mas aqui tinha, não sei Conforme que isso uniu Essa aqui é mesa de parto? Mesa de parto, né? Olha isso Sensacional, velho Sensacional Funcionaria Funcionaria Em Campuriú, ela falou A gente trabalha com equipamento Aqui é o raio-x, tá? Esse aqui, né? É Caraca Aqui é o trabalho de luz Deixa o cara revoltado Eu não sei como é que tá indo ali Mas o MD Está rodando, né? Sim Mantido, né? Mas isso aqui A Prefeitura de São Chico Olha uma vergonha, cara Não tem abraçado isso daqui, cara Aí tem pessoas que me colocam Eu não posso fazer nada Pra titular A gente colocou uma rixa É A gente gastou O gasto O filho dele Conseguiu até usar uma rixa É, uma rixa É o que eu falo Uma gambiarra Aí eu falei assim Renatinho, tu fez uma gambiarra É, só que a falta de querer os parabéns, né? Ele olha pra mim e fala assim Ana, uma boa gambiarra, né? Sim, nossa Uma baita Esse aqui qualquer Qualquer pica-filme Saiu ali Tá brincando, certo? Centro cirúrgico Aqui, ó É, centro cirúrgico Mas ela nasceu aqui Nasceu aqui Nasceu Quem nasceu aqui? É mesmo? Nessa sala Em 73 Olha isso Então já sabemos a sua idade Aqui quando a gente veio Deu pra limpar Aquela rixa Que eu tava fazendo Desfibrilador Tava um saco preto Eu amarravo lá em cima Daí eu peguei esse cara Não lembro de medo Eu falei O que que é? O que que é isso? Eu amarravo lá em cima Era esse desfibrilador Que caiu Que eu peguei Eu não sei por que Que me amalaram E estão em cima Meu Deus Olha que tá indicando É, tá tudo A gente tá Por isso que os meninos Estão ali fazendo Tá batido Mas ele vai perguntar Se você é pra Os Pra anestesia Pra anestesia Do anestesista Ele veio fazer uma visita Aqui com o filho dele E falou assim Filho, tira uma foto Isso aqui Que isso aqui foi Que eu falei Pra faculdade O que ele tá achando De conhecer o lugar É muito bacana Mas ao mesmo tempo É revoltante Isso não deveria Tá desse jeito Deveria mesmo Quanto a gente Precisando de um leito Alguma coisa assim O médico anestesista Veio aqui tirar uma foto Com o filho O anestesista Veio visitar Com o filho É um adolescente Não Um rapaz Ele falou assim Filho, isso aqui Que eu tô pagando Porque eu paguei A tua faculdade Que eu terminei De pagar na faculdade Que eu tô trabalhando Com esse aparelho Aqui Que é um aparelho Pra anestesia Que aqui é a sala de cesárea Uma boa Pra ventilar Uma boa de oxigênio Provavelmente Deve ter alguma mangueira Que colocava Pra poder Tem equipamento Que mais tempo Um aspirador cirúrgico Então lá É uma sala de parto Normal Aqui sala de cesárea Aqui é a sala Pós-parto Que quando se ganhava Aqui ficaram as Olha só Aqui só o que sobrou de canos Que tá lá Foi essa Mônica Original É Porque essas aqui Era meio estreita Né Sim Essas aqui Que eu já falei Essa aqui Na verdade Tudo marca Era tudo no pavilhão A gente trouxe Certo Porque o que tinha Aqui mesmo Foi tudo roubado Que trabalhem Que vocês tiveram Trazer tudo isso pra cá Né Foram quase um ano Meu filho Meu Deus Cara que legal Certo Caraca Caraca Olha isso Sim A gente passou Um pouquinho Quando fosse De lá pra cá Mas ele Vai saber Tem mais equipamento Aqui nós A gente fazia De pequena cirurgia Porque não Era um hospital Que fazia Cirurgia Era maternidade Mas pequenas cirurgias Eles faziam Quando tinha aborto Parece que a dona Carla falou Que era aqui Que vinha fazer Coletagem A placa Essa plaquinha aqui É original Não Essa aqui Tá tudo seu Isso Que colocou Agora Pra um tempo Essa aí Eu não vou Não 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 tinha dentista Tinha Que tinha Cara Impressionante o tamanho do local Aqui embaixo tem um porão ali embaixo Se vocês quiserem dar uma olhada ali Vamos ver Eu tive hoje ali Eu tive hoje Ali aqui embaixo tem lenda Que tinha turno que saiu da igreja Que tem olho enterrado Porque esse aqui é de 1889 Que eu construí com mão escrava, tá? Ah, é? A condição de 1888 Onde que subiram esse morro de carroça De burro Trazendo todo material Essas pedras foi tudo trazido em barroça Aqui embaixo tem um porão Vou te dar uma olhada aqui Porque eu não sei se não vou ter que trazer O curso pra carro e cachorro Que tá dando problema Vamos fazer o seguinte Pessoal, vou deixar o pix aí da Ana A Ana que ajuda a cuidar aqui do hospital Ela ajuda com os cães ali também Tô deixando o pix aí na tela Junto com o nome dela Ajude aí com o valor Pra vocês puderem ajudar Contribuir aí Pra eles manterem esse local aqui É muita despesa, né? Então, dá aquela contribuída lá pessoal Pra eles Pedimos aí em nome do canal Né, rapaziada? Jota, Jofinha A gente pede encarecidamente Quem puder ajudar, né? Pra um empresário Pra alguma outra Isso Eu recebi um menino Que trabalha com reforma Que tá no porto E ele falou Ah, eu trabalhei na reforma Do hotel Ataraz Lá em São Paulo Que é exatamente assim A maioridade, abandonado Dívida, leilão Aí disse que foi uma empresa europeia Que veio o pessoal da Europa Que é especializado nisso Em reformar A pede antigo Ele pegou o contato Ficou de tentar ligar Não sei Tá fazendo as duas semanas Vamos fazer o seguinte Eu vou Vou parar esse vídeo por aqui Pra você ativar lá Ver se dá pra entrar nesse porão Ou não Se der pra entrar nesse porão Eu faço um outro vídeo aí Ou se não Depois a gente vai partir direto Com o Spirit Box Aqui nesse hospital Fechou? Estou assistindo esse vídeo Porque aqui já ficou meio longo E agora é a continuação aí Valeu? Cara, inacreditável Cara, passou alguma coisa ali Já vi, já vi Já vi, já vi Passou alguma coisa ali, cara Aqui, ó Pra direita aqui, ó